Olha só, minha cozinheira que o Bolsonaro... Caralho! Na posse, né? Porque essa mina tem cara que cozinha muito bem, mano. Porra, Bolsonaro, mó bronca isso aí, cara. Cadê, Rainha? Caralho, Bolsonaro, roubar a cozinhar é foda. Eu só quero mostrar... Esse vídeo aqui não foi... Tá tocando o volume? Não, não tá tocando. Põe na TV, na TV? Não. Aumenta o volume aí. Volta aí, volta. Isso aí na minha sala. Para pra pensar. Na minha sala. Vídeo que não foi ao ar. Mas pra mim é muito revelador, né? Tá tocando? Não tô ouvindo. Não tô ouvindo também, não. Não tá tocando. Pô, tu é burrão, hein, Jean? Pô, Jean. Jean, burrão, hein, Jean? Fora o burrão, mano. Sempre tem uma desculpa. É, mas... Ah, agora foi. Esse é o candidato que 57 milhões votaram, olha. O Brasil tem tudo para ser uma grande nação. Qual é o seu maior problema? O nosso maior problema é o político. São as ligações políticas. É o toma lá da gama. E as consequências desse tipo de fazer política é a ineficiência do Estado e a corrupção. Tem que jogar pesado nessa questão. Falarizar a sua... Polícia federal? Falarizar o seu Ministério Público. Os homens que realmente vão atrás... Desses que temem roubar a nação. Temos que jogar pesado na questão da educação. Os currículos escolares não podem continuar com ideologia de gênero ou com doutrinação. No tocante à segurança é a mesma coisa. Você não pode continuar com essa segurança. Enfim, esse aí já está bom. Esse é lá a sua casa, então, isso aí. Sim, né, Salmo? Esse aí... Bom, o que... Pode pausar, pausar. Bom, só para elucidar, meu irmão, o cara está no colo do centrão. Acho que está bem configurado aqui no estelionatário eleitoral. Sim, com certeza. Beleza, mas eu não quero... Ah, não, nós fomos... Não quero parecer ingênuo que eu acho que a política é uma casta de anjos ali em prol do Brasil. Mas o Bolsonaro não teve punho firme. Na hora que ele falou, tem que pegar pesado, ele pegou pesado ao contrário. Mas ele fez toda uma articulação para brindar o próprio filho, no caso, o que estava em correio. Então, exatamente. O problema é que veio à tona isso logo no início do governo dele. Tinha que jogar para os leões mesmo que se foda. É, deixa o filho se fuder, mano. Se reelegia com 80%. Mas sabe qual que é o problema? É que se o filho se fudesse, ele ia pegar o Bolsonaro também. Você acha que ele não está no meio? Você tocou no ponto interessante, jogava para os leões. Eu tinha essa impressão que, porra, talvez ele é o cara... Ele é o bastião da moralidade. Ele é o arauto da moralidade. Ele vai, de fato, colocar o Brasil nos trilhos éticos, finalmente. Bom, o fato é que esse vídeo aqui foi gravado seis dias antes do Bebiano falecer. A gente tinha ensaiado e tinha feito um dia de gravação. A gente estava se mudando da minha casa, que é essa aí. E a gente chegou a convocar um grande diretor chamado Bruno Barreto. Ele fez a gravação e estava ensaiando, talvez, promover isso e vender. Enfim, criar literalmente um documentário para poder, literalmente, contar a verdade que aconteceu dentro da minha casa. E muitas pessoas tentam diminuir dizendo que, ah, não, ele foi eleito na esteira só das redes sociais. Mas ninguém sabe o que foi 55 pessoas trabalhando até 4 horas da manhã numa academia, quando você saiu de 7 segundos para 30 minutos. Então, e esse cara, meu irmão? Esse cara comeu pedra. Eu vi ele padecendo, meu irmão. Esse cara me deixou as lições humanas perenes, para sempre. Então, qualquer frustração e decepção que eu tenho hoje em dia, é 100% em função do que foi feito com ele e ouvir o calvário que ele teve que enfrentar. E esse momento, ele, por acaso, de todos nós, era eu, ele e meu pai, acho que ele foi o único que gravou um depoimento individual naquele dia. E assim foi feito, porque acabou que foi muito... ficou para a posteridade, né? Tanto que, seis dias depois, ele veio a óbito. Mas, nesse momento aqui, acho que revela um pouco dessa, sabe, essa dúvida que fica. Será que o Bolsonaro, de fato, é o... La família é primeritada, que tem que prevalecer a família? Ou ele seria o cara que teria grandeza e cortaria na própria carne? Então, acho que esse depoimento é um pouco longo, mas acho que é bem revelador. Eu acho que, em primeira mão aqui no Flow, eu estou mostrando aqui. Eu quero ver também, eu estou curioso. Bom, então, como a gente contou agora há pouco, aqui nessa sala, foram feitas as principais filmagens para a campanha. Isso foi feito, na verdade, na pré-campanha, foi feito um diamante gigantesco aqui, uma equipe gigantesca do Franklin. Quem fez a direção foi o Roberto Medina e o presidente, então, candidato, capitão, se sentava nessa cadeira aqui. E daqui, aqui foi feito um material grosso e depois foi usado na campanha, nessa sala aqui. Eu queria mostrar para vocês uma saleta de televisão que tem ali, aqui na Casa do Paulo, onde nós tivemos conversas, assim, muito interessantes. Conversas mais profundas, volta e meia. Tínhamos um papo mais reservado por conta dos acontecimentos que ia se desenrolando durante a campanha. Então, toda vez que a gente precisava ter um papo privado, era aqui. Eu entrava aqui com o Jair, fechava essa porta aqui, trancava e nós ficávamos à vontade aqui. E nós tivemos, eu me lembro de uma conversa que nós tivemos aqui, pouco antes da conclusão do segundo turno. Eu, foi marcado um encontro nosso aqui, de manhã, e eu me atrasei. Eu cheguei um pouco tarde e o Jair já estava aqui. E aí, eu desci, encontrei o Paulo, o Paulo falou, olha, ele quer falar com você reservadamente. Está lá na sala de televisão. Eu vim para cá, o ar-condicionado estava ligado, televisão ligada aqui, ele assistindo alguma coisa, um videotape de futebol. Essa porta eu fechei, tranquei, eu me lembro que ele estava sentado aqui, eu puxei essa banqueta e eu me sentei aqui, de frente para ele, ele sentado ali. Eu também queria conversar, eu já vinha pensando em ter uma conversa com ele. E eu me sentei aqui nesse puf, e assim, muito próximos, né, ele sentado aqui nessa poltrona. Eu me lembro que eu me debrucei aqui e a conversa começou e ele disse, ele virou para mim e falou assim, Gustavo, você está isso aqui para se tornar o próximo ministro da Justiça. Só que você precisa alongar o seu pavio, você tem um pavio muito curto. E no mundo político você tem que ter muita tolerância, você não pode pisar no calo de um deputado federal, de um senador, porque um movimento errado desses pode abrir uma crise com um final imprevisível para o governo. Então, eu confio em você, me fez muitos elogios e disse que eu estava assim para ser o próximo ministro da Justiça. Já havia um zum, zum, zum nesse sentido, eu nunca tinha pedido nada para ele. Na verdade, essa ideia nasceu, eu não sei se foi da cabeça do deputado Julián Lemos, quem foi, havia um zum, 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 mas nunca tínhamos tido uma conversa assim de forma direta. E nesse dia eu falei para ele que eu não sabia se eu estava preparado para a função, não sabia se era isso que eu queria, não sabia se seria essa a melhor contribuição que eu poderia dar para o meu país, e para o governo dele. Botei as mãos assim, uma mão em cada joelho dele aqui e disse assim, capitão, só tem uma coisa que eu lhe peço, eu não faço questão de nada, eu nunca lhe pedi nada, mas tem uma coisa que eu quero lhe pedir, lhe dizer a única coisa que eu não estou preparado, é para ser deixado pelo caminho. Eu gosto de servir, mas eu não estou disposto a ser usado. E em alguns momentos, fica uma pulga, uma dúvida, uma pulga atrás da orelha, se eu estou sendo usado ou não, porque eu estou me doando faz dois anos, e mencionei alguns episódios que estavam me desagradando naquele momento. E ele deu a palavra de honra dele que isso não aconteceria, que ele com o bom militar, com a formação, o caráter forjado pelas forças armadas, que ele jamais deixaria um soldado pelo caminho. Dito isso, eu falei para mim, está tudo bom, eu quero ajudar da melhor forma, estou pronto para jogar em qualquer posição, eu só não estou pronto para ser deixado pelo caminho. E essa foi uma das conversas que houve. Eu me lembro de uma outra conversa, dessa vez ele estava sentado ali, no sofá, nessa parte de trás, e nesse dia estávamos eu, ele, e o hoje deputado Julián Lemos da Paraíba, que foi uma das pessoas que mais se dedicou, que mais ajudou o presidente, mais ajudou o Jair a chegar lá. O Julián coordenou a campanha em todo o Nordeste, foi precursor naquela região, que é muito difícil, uma região tradicionalmente do PT. Estávamos nós três aqui. E num dia anterior, o Carlos tinha irritado muito a todos nós, por conta de ataques infundados, gratuitos, que ele tinha feito nas redes sociais, em relação a uma série de pessoas, inclusive pessoas da equipe de comunicação, que trabalhavam muito aqui, para que o projeto fosse bem sucedido. E o Carlos disparou a metralhadora giratória, por conta de ciumeira. E nesse dia o Jair virou para mim e falou assim, o Gustavo, processa ele, processa ele. E eu disse para ele, capitão, seus filhos não. Os seus filhos não. E ele disse, mas o moleque tem que aprender. Está na hora dele aprender. Talvez eu tivesse sido um acerto ter seguido a orientação dele, processado o Carlos, talvez se ele tivesse tomado um susto, amadurecesse um pouco, porque ele não tem a mínima ideia do mal que ele faz às pessoas. Mas, enfim, houve várias conversas aqui. Toda vez que era preciso, como eu disse, um papo mais privado, tratar de um assunto com maior reserva, nós viemos para cá, fechávamos essa porta e conversávamos aqui. Além disso, principalmente depois da facada, aqui era o lugar em que ele dormia, ele descansava depois do almoço. Ele precisava reposar, não dava para manter o ritmo frenético que nós imprimíamos antes do incidente, da facada. Então, invariavelmente, ele chegava aqui no final da manhã, início da tarde, almoçava, depois sentava aqui, nós botávamos futebol para ele assistir, fechávamos as cortinas, ligávamos o ar-condicionado e ele dormia aqui, descansava, até estar recuperado para continuar as entrevistas e gravações e tudo mais. E seis dias depois, ele veio a falecer com um ataque cardíaco fulminante em Teresópolis. E essa parada aí? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que... Normal, coisa da vida? Fica permanente dúvida na minha cabeça se ele é capaz de tacar um filho dele para os leões, acho que isso está claro que não é o caso, na mesma medida que ele, no momento reservado com o braço direito dele naquela época, foi capaz de sugerir e até de incentivar um processo. Ah, interessante isso. Eu acho que ele é um puta cara atormentado, entendeu? O Bolsonaro. Eles vivem ali num síndrome de conspiração permanente, achando que... Faz sentido. Entendeu? E tem muita coisa mal resolvida no passado deles, mas também não vou ficar aqui de bancar no psicólogo. O fato é o seguinte, no plano moral, o que esse cara fez? Eu vi, eu fui testemunho colar duas vezes durante a campanha, na minha casa, o Bolsonaro ali num momento singelo, singelo mesmo assim, para tudo. Você vê que ele tinha uma gratidão, um puta afeto pelo Bebiano e falou, se não fosse por esse cara aí, jamais teria chegado onde eu cheguei. Ali pra mim foi emblemático, entendeu? Pra ver o peso que pelo menos parecia que o nosso presidente dava a presença e a influência e a importância que o Bebiano tinha no entorno dele. E não poderia ser diferente também. O que esse cara, cada buraco que esse cara dormiu, ele deixou de ver o pai falecer também, só pra estar numa agenda oficial em Roraima, de campanha. Meu irmão, o que esse cara fez pra viabilizar o partido, o veículo necessário pra qualquer candidato pleitear a presidência? Inacreditável, é um esforço hercúleo que ele fez pra tentar articular com o bivar do PSL no apagar das luzes também. Você acha que o Bolsonaro sabe algum mínimo detalhe dessa porra? Não, porque era devidamente poupado pra também não ter que se preocupar com isso. Mas ele não deve fazer noção do que foi necessário pra chegar a esse ponto. Mas também, eu acho que é o seguinte, eu apresentei ali, antes ali, o candidato que encantou 57 milhões de brasileiros, tava prometendo a moralização da política, a nova política, lei e ordem e liberalismo na economia. E se você ver friamente, qualquer um que tiver com os seus censos em dia, vai ver que é um estelionato em proporções monumentais do que ele fez. Com certeza. É outra pessoa, completamente. Eu vou dizer, ah, dê poder à pessoa e verás quem és. O poder corrompe absolutamente. Tem umas frases aí que perduram os anais da história que podem tentar explicar isso, mas eu acho que ele é uma pessoa falha no plano moral e ao mesmo tempo ainda tenta se erguer como, ah não, tiozão, turrão, autêntico. Eu acho que ele tá numa de manter no poder de qualquer maneira. É justo, acho que, enfim, legítimo. Mas o que foi necessário pra ele tentar viabilizar essa situação é que, porra, qualquer um que votou nele foi o seguinte, 57 milhões de credores do Bolsonaro, tá? Óbvio que ele ainda retém uma parcela significativa desse montante, mas, pelo amor de Deus, teve, tem uma parcela bem considerável que talvez só num cenário de novo do binarismo, da dicotomia de Bolsonaro, que tá ensaiado no momento, é. Mas, enfim. Se for Bolsonaro e Haddad de novo, Mas o que eu tenho ressaltado aqui é o seguinte, do meu lado, acho que o que deixou a maior frustração foi ver o que esse cara padeceu até ele chegar onde ele chegou. Meu irmão, foi desumano prevenciou a crueldade. Tu acha que o Bolsonaro deixou ele pelo caminho? O quê? Pô, acho que tá nítido isso, né? Ele entregou ele pras vienas. Porque, supostamente, ele tava achando que ele tava confabulando com algum executivo da Globo pra tentar fazer uma articulação ali, porra, propositiva pra tentar, sabe, remediar ali, ter uma relação institucional que seja com o maior veículo de comunicação do Brasil, que ele não tinha marcado de fato a reunião, reunião essa que ele usou de pretexto pra dinamitar o Bebiano, que acho que o general Heleno, um mês depois, fez exatamente a mesma reunião. E ele foi achincalhado, jogado pras traças. Enfim, o que eu extraí de toda essa experiência, mesmo. E, de novo, não tem nenhum ginasiano aqui, não tem nenhum uso óculos cordioso achando que vai ser mil maravilhas, nem nada. A gente sabe que a política é esporte de contato, mas, ao mesmo tempo, tem valores humanos básicos, elementares, essenciais, de decência, de mínima gratidão, que ele feriu num grau, meu irmão, que eu nunca vi e espero nunca mais ver na minha vida.